O pai da Bela era um inventor, um inventor que gostava de inventar, gostou dessa profundidade filosófica. Então ele pega e tentava vender as coisas dele, porque na cidade onde ele morava, as pessoas não o reconheciam. Jesus já disse isso, que o profeta não tem honra na sua própria casa. E aí ele foi tentar vender em outros lugares, voltando para casa, ele é atacado por um bando de lobos, e ele foge desesperadoramente, ele vai e entra num castelo e ele vai cair no castelo da fera. Fera mal-humorada, o cara era bonitinho, aí ficou feio, não sabe lidar com as suas crises emocionais, pegou o cara e aprisionou ele. E aí o que acontece? A Bela é uma pessoa muito mimosa, muito querida, muito... Ela vai e não desiste de seu pai, né? Talvez você já tenha desistido de alguém, né? De um filho, de um casamento, de alguma coisa. Ela não desiste e vai embora. Vai atrás seguindo as pistas e chega até o castelo. Quando ela chega ao castelo, se depara lá com a fera e ela chega e coloca a sua vida em troca da vida de seu pai. Ela não tinha noção do futuro, ela não sabia o que lhe aguardava, mas o amor que ela tinha pelo seu pai era maior do que as suas perspectivas de futuro ou qualquer coisa. Isso me remete ao amor de Jesus pela gente. Porque o texto de João 15, verso 13, diz... Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida. E foi isso que Jesus fez por mim e Jesus fez por você. Alguns estão aprisionados num castelo, outros estão aprisionados nas drogas, outros estão aprisionados às suas emoções, aos seus sentimentos. Mas Jesus veio para libertar e quebrar todas as cadeias, todas as correntes, porque Ele morreu por você, para libertar você. E eu quero dizer que você precisa usufruir de tudo aquilo que Jesus quer fazer. A bela, maneiro, hein? Cuidou do seu pai. Jesus, muito mais maneiro, Ele morreu por você. Jesus, muito mais maneiro, Ele morreu por você.